E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. E já tem gente nos ligando, hein? Quem que será? Colheitadeira? Você pode dirigir uma colheitadeira? Você poderia transportar a colheitadeira de volta pra nossa fazenda do campo de Hussaka? Cara! Aonde é que fica essa colheitadeira? Aqui, ó. Entrega a colheitadeira de volta à fazenda. Olha que interessante, rapaziada! Uma colheitadeira! Aqui é a casa da vovó, então aqui é o campo, cara. É mais fácil eu sair daqui, vir pra cá e descer pra cá, ó. É. Mas o detalhe é o seguinte. Essa colheitadeira, ela vem com diesel? Eu não faço ideia, hein? Cadê? Vamos ver se aqui tem diesel aqui dentro. Se não tiver, nós vamos ter que pegar diesel. Ha! 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 Não! Tem diesel! Estamos zerados! Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos, primeiro de tudo, vamos na cidade pegar a academia e o capacete. Ué. Ih, ferrou. Não sei onde tá o capacete. Aqui, será o capacete? Não tá aqui o capacete. Hein, galera? Não sei onde tá o capacete. Vou sem capacete de novo. Arriscando tudo. Azar. Eita, nós! Calma lá, filha. Eita. O que é que foi isso? Bugou. Bugou, bugou, bugou total. Ah, cadê o start disso? Start, start. Eu acho que primeiro eu tenho que entrar no modo de condução, né? É. Repete pra entrar no modo de condução primeiro. Pronto. Aí, nós ligamos a motoroca. Deixa ela viradinha pra cá. Eu não quero que ela caia. Já caiu. Pronto. Agora sim, nós pegamos o nosso tanquezinho de diesel aqui. Vamos nos alinhar com a moti... Ah, tem que tirar o pezinho, né? Tá. Nossa. Ah, vou dizer uma coisa pra vocês. Esse mod aqui não é dos melhores, não, hein? Tenho um... Negocinho a desejar aí. Mas tudo bem. Pelo menos nós temos um veículo rápido. Tá. Aqui. Beleza. Estamos alinhadinho. Fechou. Estamos no modo de condução. Eita. Devagar aí, tio. Que eu não quero morrer. Olha só. O motinho anda bem. Pelo menos isso. Bom, nosso carro ainda não tá pronto, infelizmente. Então, não tem muito o que fazer. Primeiro de tudo, vamos na cidade. Eu vou aproveitar e vou passar pelo campo, tá? Pra gente dar uma olhada onde é que fica a colheitadeira. Porque eu nunca peguei a colheitadeira. Eu não faço ideia de onde fica a colheitadeira. Então, a gente vai dar uma olhada nisso. E isso aí, mas se vocês estão gostando desse vídeo, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like. Beleza? Isso fortalece muito o canal. Ajuda muito o engajamento no canal e ao crescimento do canal. Então, galera. Por favor, deixa aquele dedãozão no like. Não custa nada aí pra vocês. É de graça. E o apoio pra nós é tremendo quando vocês fazem isso. Fechou? Manos, também não se esqueçam de acionar as notificações e se inscrever no canal. E pra nossa comunidade continuar crescendo e se desenvolvendo. Bora lá pegar essa colheitadeira. Cara, a motinho anda muito bem nessa estradinha aqui. Ela tripida muito menos do que a motinho normal do jogo. Muito menos mesmo. Só que aqui eu tô sem capacete, né? Então, posso me matar a qualquer momento. Mas não dá nada, não. Vambora. Pô, galera. A colheitadeira deve estar por aqui em algum lugar. A gente só precisa visualizar ela. E a casa da vovó é... Ali... Não, ali é o trator. Onde é que tá a nossa colheitadeira? Ah lá a colheitadeira, ó. Acabei de achar a colheitadeira. Ela tá ali. Tá? Sem problema nenhum. Vamos lá pegar o diesel. E sem o diesel não vai rolar. Então, vamos acelerar a nossa motoquinha, ó. Duzentos e poucos quilômetros por hora. Ai, que isso? Não, 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 não. De boa, de boa, de boa. Não morre, não morre. Eu não faço ideia por que isso aconteceu. Pá. Pá, deu ruim. Cara, por que a gente caiu, velho? Não fez sentido nenhum. Tava muito super bem, linha reta. E do nada a moto resolveu cair. Do nada. Não era pra gente ter caído ali não, hein. Cara, olha só, a moto tá... Nossa, tá mandando muito. Rapidinho pra ir e pra voltar. Só que eu não entendi realmente por que a gente... Ô... Doido de pedra, né? Maluco. Vambora. Vamos diminuir um pouquinho na curva só aqui. Porque eu não quero morrer dessa vez. Aí, ó. Fazendo a curva. Agora sim. Aí, dá uma linha reduzida. Dá uma linha reduzida e pisa. Vambora. A linha reta não tem porque a gente ter medo, né? Se bem que aquela hora a gente caiu por nada, ó. É esse que é o meu medo. Ó, ó, ó. Devagarzinho. Nas trepidações. Ai, ai, ai. Calma lá. Beleza. Isso. Tá. Tá, ok. Cara, a moto... Eu vou dizer uma coisa. Ela tem seus defeitos no mod, tá ligado? Mas é muito bom pra chegar rápido nos lugares. Isso eu tenho que admitir. Ela é boa. Não sou muito fã porque, tipo, eu não descobri onde se desliga a moto. Mas ela... É boazinha. Eu gosto. Gostei. Gostei do mod. Ajuda bastante. E eu não vou de carro porque, tipo... Eu quero a motinho de volta, né? Vamos botar ela aqui que nós vamos abastecer ela também. Ai, ai, ai. Devagar aí. Tá. Cara, se eu deixar ela em terceira ou sexta, que será que eu consigo apagar esse motor? Apaguei. Era isso mesmo que eu queria. Novo jeito de apagar. Beleza. Desinho. Fechou. Descobrimos o jeito de apagar a moto. Isso é bom. Deixa eu botar ela inclinada aqui. Aí. Não. Não era pra cair. Tem esse problema também, mas não dá nada não. Aí. Tá. Ah, o tema não vai estar aqui. Tá. Tá assim. Depois eu invadi ela pela janela. Azar quebrar. A gente ia fazer o que tinha que fazer. Oh, tá cheio o tanque. Ih, nem vou abastecer. Tem que ter que ter cheio. Vou abastecer só o diesel aqui. Ok, né. Diesel nós vamos, provavelmente nós vamos precisar. Não é de confiar nesse maluco aí, não. Ele entregou pra gente com o negócio cheio. Eu duvido muito que ele tenha entregado com o tanque cheio. Duvido. Ok. Abastecido. Vamos. Vamos lá pagar as contas, né. Vamos aproveitar e tomar alguma coisa e comer alguma coisa junto. Os cachinhos dessa aqui é o suficiente. Olha, já repôs aqui, ó. Ah, então já tem mosquito spray. Mas não vou pegar mosquito spray agora. Me dá uma caixa aí. Me dá outra aqui também. Eu não conselho de fome. Já vamos tomar que já vai nos ajudar pra caramba. Cara. Aquela colheitadeira vai ser massa de pilotar. Tá maluco, mano. Sai daí. Longento. Calma pra ti. Louco. Louco. Louco total. E... Vamos lá. O único ruim é esse, né. Figa. Ué. Ah, tá. Papézinho. Ó, a moto vai tomar mesmo. Tem o que fazer. Aí depois a gente sobe de novo. Top. Ah. Nossa, eu fiquei bem pra trás, hein. Deixa assim que aí eu consigo enxergar. Tá. Beleza. Tamo bem alinhadinho. Vambora. Olha só como ela é rapidinha. Primeira dela. Não precisa nem apertar na embreagem. Pum. Ó, ó, ó. A velocidade da criança. Tá louco. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do mod só porque ele é rápido. Ele tem vários defeitos. O mod, na real. Mas ok. Ele é rápido. Ele é bom. Ele é divertido. Vambora. Nossa senhora. Tombei de novo. Ai, ai, ai. Ah. Era isso que eu não queria que acontecesse, galera. Nossa. Nossa. Do nada a motinho tombou, velho. Do nada. Ó. Boruto de telefone. Que isso? Que doido. Peguei finalmente aqui na colheitadeira. Tá. Estamos aí. Agora. É o seguinte. Eu não sei aonde foi parar o meu galão de combustível. E a moto também. Eu não faço ideia de onde foi parar. Depois daquele acidente que a gente sofreu. Vamos ter que dar uma procurada. Não sei quanto tem de combustível isso aqui. Não sei nem onde olha o combustível nisso. Ah, eu acho que é aqui, ó. Ah, peraí. Aqui não pode ser. Caraca, velho. Tem coisa demais aqui. Onde é que... Que... Nossa senhora. É muita coisa. Eu não faço ideia. Tá. Vamos entrar no modo de condução. Ok. Peraí. Onde é que eu freio de mão? Ah. Nossa. Tá. Freio de mão é isso aqui. Eu acho que eu já tirei o freio de mão. O que que isso aqui faz? Opa, peraí. Controle de velocidade. Ah. Ah, pós. Pra acelerar o troço. Ué. Não, peraí. Não me diz que não tem combustível. E agora? Como é que eu mexo nisso? É sério que isso aqui não tem combustível? Ah... Peraí. Deixa eu tentar subir a velocidade. Fazer ligar. E agora? Ah, não. Cara. Eu acho que isso aqui não tem combustível. O que que isso aqui faz? Ué. Não rolou? Ixi. É. Deixa eu botar isso aqui pra frente, então. Também não rola. Eu acho que eu tô sem combustível. Eu acho que eu tô sem combustível no brinquedo. Se eu tiver sem combustível... Ah, eu tô muito lascado. Ah, fala sério. O que é isso? Stop. Ó. Iniciar. Ah. Ah, então sem combustível a gente não tá. Ok, liguei. E agora isso aqui serve. Ah, acelera. Isso aqui eu boto pra frente. Tá, e aí? Como é que eu controlo isso? Ah. Ele mexeu lá? Ah, que massa ele mexe. Tá, beleza. Se eu tirar aqui eu já tenho que começar a andar, então, né? Não, mentira que essa é a velocidade disso. Cara, só tem três marchas? Caraca, só tem três marchas. Nossa senhora. Eu vou levar uma eternidade. Ahn... Não. Eu tenho isso acelerado. O que esse controle de velocidade aqui faz? Cara, eu mexi no controle de velocidade, mas não deu em nada. Tá, vamos direção cidade. Pra ver se eu acho as minhas coisas que eu perdi. Aí, aí, aí. Caraca. O volante aqui é complicado. Nossa, eu tô andando a quanto? 11 km por hora? Mano... O que é isso? Ah, eu tô andando a 11 km por hora. Eu quero... Vamos ver. E agora? 7 km por hora. Não, eu quero andar mais rápido que isso, né? 8. É, é. É. Se eu fizer isso, eu vou andar cada vez mais devagar. Minha... O que? O que aconteceu? Cara, o que que aconteceu? É sério que alguém veio... Nossa, o busão bateu atrás da gente. Ok, voltei pra nossa colheitadeira aqui. Agora. Deixa eu olhar melhor que são esses comandos aqui. Entrar no modo de direção aqui. Mesmo assim, eu não sei. Tentei olhar direito esses comandos, mas eu, cara, não consigo identificar o que que é o que. Opa. Espera aí. Aqui. Deixa eu ir... Deixa eu ir... Aí. Pronto. Ajustar a camerazinha junto ali, né? Estamos na maior direção. Beleza. Agora é o seguinte. O que que é isso aqui? Parece que era pra fazer alguma coisa, esse controle de velocidade, mas não faz. Tá. Aí. Ligar o bichão. Ué. Ué. Mas eu achei que tava pra iniciar. Não iniciou? Por quê? E agora? Ixi. Vamos de novo. Ah. Ah, mantém acelerado. Cara, eu não tô entendendo pra que que serve isso aqui, velho. Não faz T aí. Vamos ligar as luzes aí, né? Leio de mão. Tá solto. Bom, o luz tá ligado. Ué. Não, mentira que isso aqui atola. Ah, eu não acredito. Mais essa. Olha só. Tá atolado. Cara, como é que porte? Eu tô numa maré de azar com essa coisa aqui que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou dizer isso. Olha só isso. Ah, não vou conseguir empurrar isso aqui. Muito grande. Isso, vou morrer pro esmagamento. Não vai ter condição de empurrar. Tem que se bugar. Nossa senhora. Pô, rapaziada, consegui. Subimos na nossa colheitadeira. Tamo andando 10 km por hora. Cara, isso aqui vai levar uma eternidade, mano. Uma eternidade pra ser feita. Olha só. Olha a nossa moto ali, ó. Ah, e eu acho que ali é o nosso negócio também de abastecer. Será que é? Ah, vou jogar a colheitadeira pra cá. É. É o negócio de abastecer ainda por cima. Cara. Então, na real... Tamo até que bem. Ah, não precisa puxar a folha de mão. Não tá nem se mexendo. Sai aí. Deixa... Fazer o seguinte. Eu vou botar a nossa motinha... Aqui em cima. Pera aí. Eu acho que ela vai ficar ali, na moral. O tempo que ela não ficar... Ai, 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 bugou tudo. Nossa. Acho que ela fica aqui. Ô, rapaz. A colheitadeira tá se mexendo. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Ah, parou. A moto tá ali quietinha. Ok. Vamos pegar o nosso galão de combustível aqui. De diesel, no caso, né? E vamos ver se a gente consegue abastecer de alguma maneira aquilo ali. Não sei nem onde é que vai isso aqui, na real. Nossa moto já tá lá. Onde é que abastece isso? Ah, aliás, já achei. É, até que foi fácil. Vamos abastecer, porque eu não sei quanto é que tem. E não deve ter muita coisa. Conhecendo que esse jogo é... É bom de ferrar com a gente? Não. Ah, fala sério, velho. Perdi o diesel que tava aqui dentro. Aí não ajuda, né? Ah, aí não nos ajuda mesmo. Ah, era pra tá cheio de diesel isso daqui. Inacreditável. Ah, foi o tompo. O tompo fez vazar todo o galão. Ah, mas deve ser o suficiente pra chegar lá. Tomara que seja, né? Porque senão lascou tudo. Vambora. Ó. Quem disse que não arranca? E a moto tá quietinha lá. Não, não vai pra estrada, não. Vai dar muito ruim se tu for pra estrada. O zão vai vir e vai nos ferrar. Peguei finalmente aqui no Teimor. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Pensei numa viagem demorada, longa, chata pra caramba. E nossa senhora. Andando a 11, 12 quilômetros por hora. Mano. Pensei numa missão. Tira o cara do sério. Ah, é muito demorado. Eu nem vou abastecer isso aqui tudo porque não vai precisar, né? Ah, vamos deixar assim. A única coisa que eu vou abastecer. Encher mesmo é isso aqui. E vai saber, né? Dessa vez não vai vazar. Dessa vez vai ficar direitinho aqui. Aí vamos apagar. A câmera não desativou. Quase ativou. Aí vamos apagar o Teimor e pronto. Tá tudo resolvido, tudo feito. E aí só vai faltar entregar essa coisa lá. Ah. Muito demorado, galera. Muito demorado fazer essa missão. Pronto. Pagamento feito. Vamos embora. Nossa moto ainda tá ali pra não... Pegá-la quando estiver voltando. Aí. Cara, tira isso aqui daqui, né? Tá feio ali. Deixa aí. Agora vamos lá. Vamos entrar no nosso modo de direção de novo. Já tira. O Freakmon já tá assim até. Volta pra cá. Liga o bichão. Beleza. Então já deixa acelerado. E vamos embora. Ah, fala sério. Não faça curva aqui. Quer ver? Não disse? Tamo na ré... Ó, tô achando que a ré anda mais que a... Eu acho que ele anda mais de ré do que pra frente. Nossa senhora. Tá. Vamos embora. Agora ele sai. É. Como vocês podem ver... Ainda é um longo caminho pela frente. Até o nosso destino. Pera aí. Eu tô com a moto aqui em cima, né? Tá. Ah, tinha que verificar, né? Porque ficar sem a moto também não dá. Aí, a 11 por hora. Chega no máximo a 12 na descida. E... Aproveita e passei pra dormir. O que é, rapaziada? Finalmente chegamos aqui na fazenda. Aqui o tiozinho. Ai, ai, ai. Não morre atropelado não. Se tu morrer atropelado já era. Uh, não morreu atropelado. Vamos entregar aqui a colheitadeira no lugarzinho dela. E ver se ele nos paga, né? E nem sei qual é o valor que vai nos pagar. Tem mais esse detalhe. Vai saber se não o valor me churuca, né? Vou aqui mais pra frente até bater. E... Pronto. É isso aí. Tá entregue. Sinceramente não quer mais nem saber disso aqui. Pronto. Se liga. Aí. E cara... Essa foi a pior missão que eu já fiz. Muito demorada essa missão. Olha aqui a nossa outra motinha aí, ó. Ih, cadê o tio agora? Olha lá o tio. Cara, tomara que ele me pague um valor decente, né? Porque... Minha nossa, demoramos pra fazer isso. Olá? Ué? Ué, 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 ué. Cadê meu dinheiro, tio? Será que eu botei no lugar errado? Ah, talvez a moto esteja... Pogando. Ou tem que botar de ré. Ah, vou estacionar de ré pra ver. Vou dar uma olhada pra ver se tem que ser de ré isso. Vamos ver se tem que ser de ré. Vamos tirar a motoquinha daqui primeiro. Vamos botar junto com a outra aqui. Nossas duas motinhas. Botar no pezinho, né? Aí, aí, aí. Aí. Beleza. E a nossa outra aqui também, né? Nossa outra... É a nossa quebra galho também. Botar o pezinho. Aí. Tá, agora vamos tentar botar de ré, então. Ah, cara. Não acredito que vou ter que manobrar essa coisa aqui pra ele. É o cúmulo, né? Tá manobrando o negócio pra ele. Tá. Rapaziada, tô botando de ré aqui. Vamos ver se ele vai aceitar agora a entrega. Eu acho que era aqui que era pra entregar, né? Ah, desacelera. Beleza. Liga. Vou desligar as parol também. Botar o freio de mão. Eu acho que é isso. Acho que agora não tem por que recusar. Senão eu não sei o que fazer. Pra mim é isso. Tinha que entregar aqui. Se não for, deixa nos comentários aí. Onde é que o cara foi? Olha lá ele. Tá aí, meu bom. Agora tá satisfeito? Ou qual é que é? Vai me pagar ou não? Eu não faço ideia do que mais eu tenho que fazer pra me dar grana. Ah, é isso aí, ó. Tinha que ser de ré. Nossa senhora. Vão de vaca total. 1.500. Pra entregar aquele troço demorado pra caramba. 1.500. 1.500. Olha. Pra mim não valeu a pena nem um pouquinho, mas tudo bem. Beleza, né? Fazer o quê? É, galera. Pensa numa missão chata, demorada e que não paga nada. É essa da colheitadeira. Tá louco. Ainda bem o que eu preciso fazer. É, ela se faz uma única vez e já era. Acaba a missão. Tá doido, cara. Ah, não presta fazer aquela missão ali. Não presta fazer aquela missão. Não vale nem um pouco a pena. Vá. Acaba com o cara aquela missão e não paga nada. Apagar o motor. Pronto. E. Vamos botar o nosso torneio de combustível. Não, né? Nosso pezinho aqui. Beleza. A moto vai cair pro lado. Como sempre, ela cai pro lado errado. Vai entender, né? Não dá pra entender porque ela fica caindo pro lado errado. Mas ok. Hoje volto na cidade. É isso aí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like e assiste as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.